Saco de lixo Bebendo água de moeiro Se alimentando no chiqueiro Vivendo como um prisioneiro Pensando no seu carcereiro Escarvessado pelo dinheiro Que o diabo é seu padeiro Procurso da pobreza Gastou-vo em volta da mesa O que sobra é seu Antes que a pobreza Procurso da pobreza Gastou-vo em volta da mesa O que sobra é seu Depois desapareça Saco de lixo Procurso da pobreza Cachorro em volta da mesa O que sobra é seu Antes que a pobreza Procurso da pobreza Cachorro em volta da mesa O que sobra é seu O que sobra é seu Depois desapareça O que sobra é seu O que sobra é seu Procurso da pobreza Procurso da pobreza Procurso da pobreza Gastou-vo em volta da mesa O que sobra é seu O que sobra é seu Procurso da pobreza Procurso da pobreza Gastou-vo em volta da mesa O que sobra é seu Depois desapareça Procurso da pobreza Procurso da pobreza